Bom dia, minha gente! Mais um vídeo aqui pro canal, eba! Já tô aqui a todo vapor, morta de sono, mas estou na loja, cheguei cedo e já tô aqui preparada. Chegou tanta coisa que vocês não tem noção não, viu? É muito pacote. Ai, gente, tem tanta coisa que eu fico doidinha o dia de terça. Mas é isso, não deixe de se inscrever no canal, já se inscreve no canal, deixa o joinha, que vocês sabem que me ajuda muito, muito, muito. E, gente, vamos... Ai, eu tô... A meta é 30 mil inscritos agora, e eu sei que vamos bater rapidão, porque vocês são top, vocês são demais. Então, eu nem preciso estar ficando pedindo, né? Mas vou pedir de novo, uma ajudinha aí no meu cabelo, meu Deus. Mas é isso, gente, e vamos pra mais um vídeo. Nesse vídeo vai ter as novidades, né, que eu trouxe pra loja. Fornecedores da lista, tem fornecedor novo da lista nova de 50 reais. Ai, gente, tem tanta coisa que eu tô daqueles aí, não sei nem por onde eu começo, mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só, já começa por aqui. Esse saco é das t-shirts, enorme, viu, gente? Bem grandão. Ai, olha só a quantidade de peças. Gente, eu tô louca pra mostrar isso aqui pra vocês. Oi! Aí, ó, esse aqui... Gente, vocês estão... Dá pra ter noção? A quantidade de coisa que tem aqui é um fornecedor novo, aberto. Ô, meu Deus! Esse aqui é um fornecedor aberto que eu vou mostrar. Ai, gente, eu acho que eu vou fazer um vídeo só dele, que é muita coisa e eu quero fazer provador. Quero mostrar tudo bem direitinho. Então, acho que esse aqui vai ser outro vídeo. E aí, vou mostrar as novidades. Chegou o pedido da... Olha, esse aqui também vai ser outro vídeo. Eu vou fazer tudo vídeo separado pra vocês. Cada dia vai sair um. Esse aqui é o nosso maior parceiro do canal, gente. Olha só isso. Miss Kel. Amo essa marca. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vocês têm noção? Porque eu mostro pra vocês toda semana a quantidade de vestido que chega aqui pra loja dessa marca. Gente, vende tudo. Vende tudo. Minhas clientes são mega apaixonadas. Olha só isso aqui. Não tenho praticamente mais nada, ó. Porque aqui é blusa. Aqui é blusa. Aqui é vestido que não é deles, ó. Blusa, blusa. Macacão que não é deles. Tudo aqui não é. Aí daqui pra ali é... Vocês têm noção que, minha gente, praticamente toda semana chega vestido. E olha a situação aqui, ó. Só tem isso aqui do vestido. Vende demais, gente. Se tem uma coisa que vende na minha loja são esses vestidos de Henrique. Sério, não tem um fornecedor melhor pra indicar porque em questão de vestido. Vocês sabem até... Eu não tenho outra. Eu não divulgo outra marca porque essa aqui é incrível. Preço, qualidade. Gente, não. É incrível, incrível, incrível. Então, deixa eu deixar de novo aqui pra vocês. Vocês pedem demais. Mari, cadê, mulher? Você faz divulgação, mas você não mostra o número. Você não passa o número. Gente, o que eu mais faço é mostrar esse número aqui pra vocês, ó. Tira print da tela. Esse aqui é o número, é o endereço do fornecedor dos vestidos, gente. De Henrique. Olha aqui, ó. Tira print e anota pra vocês fazerem os pedidos. Porque, gente, é muita mensagem pedindo o número de Henrique. Eu mostro sempre. Deixo na descrição. Olha aqui, ó. Tira print, manda mensagem pra eles. Faz o pedido de vocês, gente, que é sucesso. Sucesso é garantido. Então, tá aqui. Vai ser outro vídeo. Aí, aqui. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Olha só. Tem mais alguns pacotes aqui. Esse aqui é de jeans. Pedi novamente aquele jeans da linha Premium. Acho que eu pedi só linha Premium essa semana. Porque é incrivelmente lindo. Ai. Ai. Vocês conseguem ver que isso aqui é xadrez? Eu tô louca pra ver isso aqui, ó. Blusa de xadrez. Aí, aqui. Mais blusa xadrez. E tem ali que é o pedido de uma inscrita minha. Que é de Henrique, ó, gente. Deixa eu mostrar pra vocês verem. As meninas compram muito, ó. Esse aqui é de uma inscrita. Eu vou enviar pra ela no correio. Porque ela vai pegar t-shirt também. Aí, eu vou enviar tudo junto. A Henrique mandou aqui pra mim o dela. Olha aqui. Ai. Mais um pedido, gente. As inscritas. Vocês compram muito, gente. E eu tô gostando muito. Muitos elogios pra marca. E eu tô muito feliz e contente com isso. Olha só. Esse é o dela. O nome dela é Simaria. Acho que é Simaria, né? Simaria. Ai, eu sou péssima. Deixa pra lá. Então, é isso. Muita coisa pra fazer. Então, eu vou cuidar. Vou mostrar tudo pra vocês. O que eu vou fazer. Esqueci de falar pra vocês. Eu zerei meu estoque de t-shirt. Eu tô mega feliz, gente. Obrigada. Do fundo do meu coração. Eu tô muito feliz. Essa semana tem muito pedido, ó. Eu zerei o estoque que tinha. Ficou só essa pouquinho ali. Ó. Zerei tudo. E aqui já tá... Tem muitas delas que já estão vendidas. Tem uns sete pedidos pra me separar. Dessas que chegou. Então, eu tô muito feliz, gente. Muito obrigada. Tudo isso aqui é por conta de vocês. Tudo. Tudo isso aqui... A maioria das coisas é tudo por vocês. É vocês que me ajudam. É vocês que me proporcionam muita coisa. Então, eu tenho muito o que agradecer a Deus e a vocês, viu? Sério. Mas bora lá começar a abrir os pacotes. Porque eu estou mega curiosa. Eu estou muito feliz. O que é isso? 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 Fica como é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Estampa? Perfeita. Olha isso. E aí, olha as outras estampas disponíveis. Uma mais linda que a outra, gente. Olha só. Tem muita estampa. Belíssima. Mas olha só os shorts que chegaram. Esse aqui ele é jeans, ó. Todo cheio de estróide. Eu trouxe mais tamanho 42 e 44, que da outra vez eu trouxe muito 36 e 38. Aí, olha que lindo, gente. Esse é da linha Premium. Eu trouxe mais, ó, com o bolso. Esse aqui é o fornecedor, o fabricante, na verdade. Faz parte da lista de 50 reais, que é a lista nova, tá, gente? Então, olha só que lindo. Aí, tô vendendo de 85 aqui na loja, tá? Porque é linha Premium. E olha que lindo esse também. É mais compridinho, ó. Também 44 também. Bolso na frente. Também no valor de 85. Esse vem com essa bolsinha, ó. Que lindo. Gente, pedi esse modelinho também. Não tá saindo tão bonito, porque eu não tô na luz. Hoje tá muito corrido, então vou ter que mostrar assim mesmo pra vocês. Olha só, mas são muito lindos. Perfeitos. Olha só. É uma linha Premium, tá? O jeans é totalmente diferente. Dessa vez eu pedi o meu, porque muito lindo. Pedi quatro desse e quatro do outro modelo que eu vou mostrar agora pra vocês. Gente, olha só que perfeição que tá esse. Esse aqui eu trouxe da outra vez, né? E muito lindo, gente. Esse eu pedi o meu. Pedi um 38, um 36 pra ver qual que ia dar, porque é impressionante a qualidade da peça. São shorts, assim, belíssimos, gente, que dá pra vocês venderem um preço muito bom. Um preço incrível. Eu comprei diretamente com o fabricante. Bolso na frente. São lindos, perfeitos. Apaixonada. Eu pedi quatro desse também. Então, gente, rapidinho eu vou finalizar, mostrar aqui todas as peças, as blusinhas, tudo direitinho, bem rápido. pra mim tá postando um vídeo ainda hoje. Não, não repare porque eu tô mega destruída, mas vamos lá. As blusinhas, xadrez. Eu trouxe esse modelinho, ó. Gente, que sucesso que fez. A gente vendeu tão bem hoje. Tô gravando um vlog pra vocês que vai sair amanhã, mas olha que linda. Aí trouxe esse modelinho com essa amanação. Aí elas estão saindo de 49,99. Vou pegar todas, vai. Fica mais rápido. Tem que ser ligeiro agora. Aí tem essa que é cropped, ó. Com amarração também. Aí, olha essa que linda, gente. Ciganinha. Ó. Aí trouxe assim, cropped. Olha que lindo. Aí, já tô mostrando, mas é vestido, ó. Trouxe vestidinho rodado, tamanho plus size. Trouxe blusinha. Eu não tirei as etiquetas, aí agora eu fico. Ó. Esse modelinho xadrez também. Tá saindo a 49,99. Trouxe cropped. Deixa eu tirar esse. Trouxe cropped. Olha que lindo esse cropped. Gente, eu tenho que provar um. Tem um rosé, a coisa mais linda. Eu vou mostrar pra vocês. E eu quero um desse pra mim passar carnaval. Carnaval, olha. Passar São João. Aí vamos ver mais. O vestirinho também veio nessa cor. Verdinho. Ó. Aqui, gente, ó. Veio essa corzinha. Olha que linda. Achei perfeito esse cropped. Maravilhoso. Vou ter que mostrar bem rápido porque eu quero mostrar esse vídeo ainda hoje. Aí veio ele no verde também. Esse aqui, ó. O verdinho cropped. Ele tem esse detalhe aqui. Gente, trouxe chamise também. Ó. Trouxe essa. Estampado mesmo. Porque também eu sei que eu exagerei no xadrez porque eu não sabia que amanhã já era o São João. Mas graças a Deus, estamos vendendo super bem. Aí trouxe essa chamise. Trouxe ela nessa estampa também. Tudo plus size, tá, gente? Olha que linda. As duas. Aí. Aí essa corzinha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar a etiqueta rapidinho. Gente, hoje eu tô numa correria. Mas mesmo assim eu não deixei de gravar pra vocês. Gravei tudo. Ó. Nessa cor eu trouxe esse modelinho. Gente, exagerei real no xadrez. Olha isso. Aí trouxe essa. Espero que venda o máximo possível, né? Aí trouxe esse modelinho também, ó. E o cropped na amarelinha. Perfeito. Amanhã eu vou passar o dia na loja. Não vou fechar pra almoço. Na verdade, eu quase nunca fecho, né? Mas amanhã eu também não vou fechar. E vamos prender, né? Ah, gente. Vem a chamise nessa cor também. Que ela é outro modelinho, ó. É um pouquinho mais pequena. Isso aqui veste um M, um PM. E tem a que tá na vitrine também. Vejamos. O que mais? Veste um M. Ah, tem essa outra cor. Ó. Trouxe ela assim. Esse modelinho que eu já mostrei. Só que em outra cor. E estilo croppedzinho. Olha que lindo. Vejamos aqui do outro lado. Deixa eu pegar. Eu acho que meio que vai repetir. Mas eu vou mostrar. Ó. Aqui eu acho que já repetiu, né? Aí essa, né? Essa cor. Essa aqui. Olha que linda. Croppedzinho que eu mostrei. Outro cropped igual. Ó. Essa com a amarração. Mais um croppedzinho daquele. E essa aqui, ó. Então, gente. Trouxe essa outra corzinha também. Olha que linda. E esse. Então, foi isso, gente. Era só as blusinhas mesmo, né? Eu não abri ainda o pacote da parceria. Então, amanhã eu abro e mostro pra vocês. Todas essas blusas. Foi mais xadrez que eu peguei. E aí tem os vestidos de Henrique também que eu pedi. E eu vou mostrar ele em outro vídeo que vai ser de divulgação, tá? Então, aguardem. Foram essas novidades. Vou mostrar pra vocês. Vai ter mais vídeo mostrando as outras novidades. Mas, todos esses fornecedores que eu mostrei são fornecedores da minha lista de fornecedor. Quem tiver interesse em comprar com os fornecedores aqui que eu compro pra minha loja. Ter essas peças na loja de vocês também. É só entrar em contato comigo. Tá na descrição o meu contato. Gratidão a vocês aí. Gratidão a Deus por tudo, gente. Que dia maravilhoso. Gravei tudo pra vocês no canal. Eu acho que eu nunca vi a loja tão movimentada. Eu tô simplesmente destruída. Porque eu tô aqui destruída. Eu tô com tanta dor nas costas que eu não tô aguentando mais ficar em pé. Mas pra vocês terem noção, ainda tem sete pedidos pra me embalar. Pra me embalar do atacado. Pra vocês terem noção. Vou comer alguma coisa pra mim, ó. Hoje eu não tenho hora pra ir pra casa. E amanhã eu vou dar cedinho pra voltar. Mas, gente, a gratidão é muito grande. Eu tô muito feliz. Apesar de cansada e não parecer. Olha a minha cara. Pelo amor de Deus. Mas eu tô mega feliz, de verdade. Eu tô planejando umas coisas aí pra loja. Eu tô muito... Ai, tô muito feliz, gente. Vendeu tanto hoje. Tô tão animada com tudo isso. E é isso. Tudo obra de Deus. Olha como eu tô suada, minha gente. Mas é isso, gente. Não desistam dos seus sonhos. Lute. Dê seu máximo. Sim, soe pra isso. Porque, sabe? Pra mim é uma grande alegria quando o dia é corrido assim. Que eu posso trabalhar. Que eu vejo... Porque se você tá trabalhando. Se você tá se esforçando. É porque as coisas estão acontecendo. Então, isso é uma graça muito grande, né, gente? Eu tô com o pensamento pra lá. Vamos cuidar que eu vou... Vou postar esse vídeo agora, gente. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Amanhã vai ter vídeo. Provavelmente essa semana vai ter vídeo todo dia. Deixa eu tirar aqui. Então, tchau, tchau. Olha a minha vitrine como tá linda. Só a loja, gente. Não consegui limpar a loja ainda. Mas vou sentar aqui. Já vou editar esse vídeo. E postar pra vocês. Pra depois voltar, ó. Passar ferro aqui. Tô gravando vlog pra vocês. Tchau, gente.